O que que tá acontecendo? Não, ela tá morrendo, socorro! O que que é isso? Ui, que forte! Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um episódio de The Sims! Ui, gente, foi o último episódio! Será que está rolando um triângulo amoroso? Não sei! Só sei que vocês decidiram lá no início que a Hannah ia ser pegadora e agora eu quero ver. Quero ver que ela tem que dar o primeiro beijo em uma terceira pessoa e eu quero saber o que vai dar nisso. Tô super curiosa, então bora clicar muito no gostei se você quer que essa série continue, beleza? E agora sim, bora jogar! Gente, só deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, olha só. Tem uma cidade que se chama Newcrest que ela vem totalmente vazia e eu baixei várias casas e lotes incríveis da galeria do The Sims. Então tem, assim, as casas que é o sonho de consumo da Hannah, só que ela é muito cara. Quem sabe um dia se a gente ficar rica, a gente vem morar pra cá. Mas daí eu baixei igreja, baixei boate, baixei restaurante, baixei academia, enfim. Então é uma cidade maravilhosa, tudo moderna. Mas, né, só quis mostrar pra vocês que aqui é o sonho de consumo da Hannah morar. Mas no momento ela mora de aluguel em São Michuno. E olha, a casa do Travis é grande, hein? A gente pode se mudar pra casa dele, pegar o dinheiro e depois se mudar pra outra. Tá aqui, olha só. Eles tinham um recém feito oba-oba. Vamos tentar fazer mais uma. Oba-oba com o Travis. A Hannah tá fedendo, coitada. Meu Deus. Será que ele vai aceitar? Ele aceitou. Meu Deus, ela tá fedendo. Vamos tomar uma ducha pensativa depois aqui na casa do Travis. Meu Deus, a Hannah tá foda. Meu Deus, quanto que a gente trabalha? A gente trabalha daqui 10 horas. Então vamos só tomar uma ducha e depois vamos pra nossa casa. Ou a gente come um lanchinho aqui e a gente podia comer aqui, né? Comer uma refeição rápida. Biscoitos de queijo. Adorei. Ô, o Travis foi dormir. Acho que eu vou ficar morando aqui. Não, não. A gente tem nossa casinha, né? Eita, quem é essa? Quem é essa aí, papai? Quem foi dormir na cama que a gente recém fez oba-oba? Liberty Lee, jovem adulta. Quem é? Será que é a namorada dele? Será que ele tem duas namoradas? Ah, ele vai dormir com ela? Ah, não, né? Será que é a irmã? Gente, não sei quem é essa aí, não. Mas só sei que eu não gostei. Gente, outra mulher! Meu Deus, quanta mulher mora aqui! Jovem adulta. Summer Holiday. Tipo, engraçada que nenhuma tem o mesmo sobrenome que ele, né? Nossa, a Liberty é astronauta. Que diferente. Diferentona. O expediente da Hannah começa em uma hora. Ela está super bem. Na real, ela tinha que ir pro trabalho concentrada, né? Acho que temos uma promoção a caminho. E atenção, hein? Quarta-feira, dia 30, teremos uma gameplay de jogo de The Sims ao vivo aqui no canal às 9h40 da noite. Depois da novela, hein? Eu estou te esperando. Quarta-feira, jogo de The Sims ao vivo. E vai ser muito legal porque vocês vão poder ao vivo, assim, conversar comigo. Falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mudar, não mudar. Vai ser muito divertido. Então anota aí na agenda, hein? Bora trabalhar, que assim tem as atividades que a gente precisa fazer. A gente precisa discutir com um colega de trabalho. Discutir trabalho, na verdade, com um colega. Aí a gente precisa entregar comida aqui pra um paciente. Olha só. Entregar comida. Eu acho tão bonitinho esses pacientes. Eu vou cuidar com muito amor e carinho, sério. A gente também precisa tomar uma xícara de café. Vai aumentar um pouco mais a energia da Hannah. Nossa, a Hannah, ela tá que tá, gente. Ela vai receber duas promoções hoje, porque ela tá demais. Vamos arrumar a cama. Tomar uma xícara de café. A gente tá muito amiga da Vivian. Viviane, né? Perguntar sobre o salário. Aquelas bem discretas, né? Vou ficar bem amiga dela pra perguntar o salário dela depois. A gente precisa entregar comida pro paciente. Nossa, cara, eu tô amando esse emprego. É demais ser médica. Ó, termina em uma hora. Ah, já tá com aqui. Eu vou deixar assim. Eu não vou ficar até mais tarde, não. Porque eu tenho certeza que a Hannah vai ganhar. A promoção hoje. Promoção. Hannah fez um trabalho fantástico hoje. Pelo benefício à saúde da comunidade. Deve vir uma promoção no futuro. Hannah foi promovida assistente de enfermagem. Ela vai ganhar 5 a mais por hora. Chegando ao total de 23. Recebemos bônus, roupas novas. Falando em roupas, eu acho que tá na hora da Hannah trocar de roupa, né? Vamos lá, vamos trocar o look da Hannah. Eu acho justo. Vamos trocar aqui. Eu já tô enjoada desses. É sempre o mesmo, né? Eu acho que a Hannah tá um pouquinho gordinha, né? Eu acho que ela precisa ir pra academia. Eita! Parabéns pela promoção, Hannah. Você quer comemorar hoje à noite? A Reiko? Me ligando? Vamos, né? Por que não? Bora lá. Vai que a gente conheça o gatinho. A gente precisa conhecer gente nova. Porque a gente precisa dar o primeiro beijo em outra pessoa. Desde que Travis e Jay não estejam lá. Depois a gente muda a roupa da Hannah, tá? Nossa, que lugar. Eu acho que eu já vim aqui com a Hannah uma vez. Gente, eu preciso cuidar. Se não tem nenhum gatinho aqui, ó. Não, não tem ninguém aqui. Elas não tão citando, gente. Ai, ficou mais feliz. Pedir comida, que daí assim a gente já come, né? Salsicha ao curry. Ó, outra. Foi lá cantar. Ih, tá desafinada, colega. Tá desafinada. É melhor você treinar um pouco. E a Hannah tá ainda com a roupa de trabalho, né? Se chega um boy aqui... Ai, assim tá melhor, né? Vou me... Vou cumprimentar o Xingo. Ele parece ser rico, né? O festival romântico está na cidade. Vamos lá. São cinco horas. Só que a Hannah precisa ir pra casa dormir. E essa promoção vai terminar quando? Daqui duas horas. Tá chato aqui, né, gente? Não quero. E se a gente for nadar, não pode? Entrar sem roupa com... Meu Deus. Como assim? Não precisa ver disso, não. Vamos nadar um pouquinho? Nader voltas animadas. Gostei. Hannah nunca veio pra piscina. Será que ela não vai se afogar, não? Ai, meu Deus. Foi. Hannah quer beijar o Travis, gente. Conversar? Oi? Bater papo amigável. Como assim, gente? É uma privada. Bater papo amigável. Não, eu quero usar mesmo. Usar em... Hã? Gente. Vamos ver a Hannah bater papo com a privada. Ela faz xixi. Conversa? Como assim? Que doideira. Deu? Já acabou essa promoção. Eu quero ir pra casa. Eba, acabou. Ir pra casa. Tchau, gente. Hannah vai cochilar um pouquinho e vai lá pro encontro lá romântico. Festival romance. Não sei como é que eu não me... Viajar até o festival romântico com... Não vou com ninguém, não. Vou sozinha. Ai, que lindo. Que fofo esse lugar. Senhora? A Hannah tá indo onde? Olha onde a Hannah foi, indignada, porque... Meu Deus, a Hannah tá muito furiosa. Eu nunca venho aqui. Que coisa mais fofa. Guru romântica. O que que é isso? Servir chá. Ah, o que que é isso? Pedir a sabedoria do guru romântico. Consultar. Guru sobre relacionamento atual. É isso que a gente precisa. Vamos consultar. Que demais. Tô amando. O que será que ela tá falando pra gente? Gente, gente, eu tô curiosa. A Hannah tá tomando esse chá que eu não sei o que vai acontecer com ela. Ela vai ficar pequeradora. Ela tem que parar de ficar furiosa, gente. Vai durar 43 minutos. Vamos conhecer esse aqui, ó. Meu Deus. Esse Jorn. Cara, olha o look dele. Ele tá com uma blusa de florzinha. Meia vermelha. E um sapato... Parece um saquinho. Aquele saquinho de médico azul, sabe? Que engraçado. E a Hannah tá dele conversando com a Guru ali. E não sei o que ela tá falando pra Hannah. Mas tudo bem. Ó, vamos ver. Alguns dizem que o amor vai nos separar. Alguns dizem que o amor vai nos unir. Você precisa decidir em que acreditar. Que viagem é essa, velho? Ai, sobre o relacionamento atual da Hannah. Ela falou assim... Eu vejo uma massagem nas costas do seu futuro próximo. Grande coisa. Esse guru não tá com nada. Gente, a Hannah tá brilhando. Ela tá paqueradora. É isso? Mas esse Godofredo também tá com aquele sapatinho rosa que tá parecendo um saquinho. Vou dar uma cantada nele já. Gente, é porque eu acho que esse daqui é muito rico. Olha só. Ih, ele não gostou. Ih, eu acho que a mulher dele tá aqui. E, ops. Foi mal, foi mal, foi mal. Ai, Jana aí. Gente, a Hannah. Eu vou colocar a Hannah pra vir aqui conversar com ele. Vou chamar ele. Vamos ver se ele vai vir. Só ele. O Godofredo. Godofredo, vem aqui. Deixa sua mulher pra trás. Vem cá. Ixi, eu acho que a Nancy não vai gostar, hein? Eu vou fazer amizade com o Godofredo, gente. Vai dar merda, vai! Ela não tá gostando, eu acho. Ela não tá gostando. Ele não tá gostando de mim, gente. Ele é muito fiel. Mesmo que esse chazinho aqui, ele não tá gostando de mim. Ela foi embora. Não tem como pedir desculpa. A Hannah tá muito paqueradora, gente. Tá, Hannah. Vai pra casa agora. Gente, esse festival não foi muito legal, né? Ai, gente. A Hannah ainda tá com esse negocinho aqui. O que que é isso? Paqueradora. 40 minutos. Fragrância botânica. De tomar chá. Ela ainda tá um pouco envergonhada do Godofredo, né? Eu também. Essa Hannah é muito desajeitada. Ela vai logo tentar dar em cima do cara com a mulher na frente. Vamos lá acompanhar a Hannah no terceiro dia de trabalho, gente. Vai dar tudo certo. Vamos focar agora no trabalho. Vamos deixar a Hannah ir lá fazer xixi. Vamos lá. Amigável. Conhecer. Gente, que isso? Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Não. Ela tá morrendo. Socorro. O que que é isso? Morte. Dona Morte. Meu Deus. A moça tá morrendo. Socorro. O que tá acontecendo? Não. A gente não pode fazer nada. Que medo. O que que tá acontecendo? Eu recém cheguei aqui no meu trabalho. A mulher já morreu. Implorar por ela. Ai, meu Deus. Que medo. A Hannah implorando. Tadinha. Que bonitinha. Que medo. E o Mico foi-se para sempre. Depois que os apelos ardentes de Hannah foram ignorados pela Dona Morte. O hospital inteiro tá chorando. Ui, que forte. Eu não vou fazer nada com isso aqui, não. Vou concentrar a Hannah no trabalho dela, né? Vai, Hannah. Deu de chorar. Meu Deus. E essa morte ainda tá ali. Dá pra conversar com ela. Vamos fazer uma apresentação amigável depois pra morte, né? Pra ela não vir visitar a gente. Não, acho que eu não vou nem falar com ela, não. Não. Melhor que ela nem saiba da nossa existência, né? A few moments later. Meu Deus. Mais uma vai morrer. Gente, o que que tá acontecendo nesse hospital? Socorro. Acho que a gente precisa tratar, né? Tratar paciente. Tratar cabeça inchada com injeção. Gente, eu tô apavorada. Deixa a Hannah trabalhar. Ela não pode nem ver que a outra morreu pra não ficar triste de novo. Meu Deus. Duas pessoas morreram. Que absurdo. Analisar a amostra. Gente, agora que eu vi que é o Godofredo. O que que ele tem? Meu Deus. Vamos medir a temperatura do Godofredo. Vamos ser uma ótima enfermeira pra ele, gente. Apesar de ele ter ignorado a gente, né? Mas tudo bem. Vai ter volta. Gente, olha só que legal. A gente tratou uma paciente. A gente curou. A gente fez uma vacina. Aplicou uma vacina na Mizuki. E a gente curou ela. Ai, eu fiquei tão feliz. Porque, nossa, duas mortes em um dia é demais, gente. Eu fiquei apavorada com isso. Gente, Hannah não fez um bom trabalho hoje. Teve duas mortes. Gente, a morte apareceu duas vezes no trabalho. Da Hannah, que atrapalhou tudo. Que deixou tudo confuso. E o desempenho dela não foi tão bom assim. Mas, pelo menos, ela curou uma paciente. Eu acho que, além de cuidar das atividades, eu vou ter que cuidar desses pacientes que estão com vermelhinho, sabe? Pra tentar curar eles. Porque, senão, eles vão ficar morrendo. E a Hannah vai ficar triste. Gente, eu... Antes da Hannah ir comer, eu vou trocar a roupa dela. Mudar, sim. Porque, né? Ela não está, assim, com os melhores trajes, digamos assim. Primeira coisa que eu vou mudar na Hannah é colocar os peitos. Vamos nela, né? Porque a gente não colocou daquela vez por causa do cabelo. Esse cabelo também está dando bug, mas não tem problema. A gente aumenta mais um pouquinho. Vamos mudar o look casual da Hannah. Que bonitinho. Olha esse. Uau. Eu gostei desse. Vamos ver que cor que tem. Ai, adorei esse aqui, ó. Ela está com quadrilzão, né? Eu vou tentar diminuir um pouco. Assim, está melhor. O sapato. Deixa eu ver. Eu não baixei conteúdos personalizados. Então, para o look casual, eu acho que vai ficar assim mesmo. Ah, tem essa calça branca aqui, ó. Que eu tinha baixado. Olha a bunda da Hannah. Vamos deixar maiorzinha também. A Hannah está com um bundão, ó. É, eu baixei essa calça e nem lembrava. E a blusa. Ai, eu gostei assim, vai, gente. Ficou fofinho. E agora nos pés, o que eu coloco? Uma sandalinha assim. Ai, pode ser, vai. O look formal da Hannah. Eu vou continuar deixando esse daqui. Se bem que esse vestido não está deixando, né? Muito favorável. Calma que eu vou encontrar outro. Ai, esse aqui, ó. Com decotão. Eu gostei desse. Pode ser azul mesmo, para ficar um pouco diferente. Formal. Eu gosto muito desse look formal da Hannah, gente. Eu adoro, na verdade. Mas eu vou trocar, então. Vou colocar rosa. Pode ser? Ó, rosa já muda um pouquinho. Ou a gente coloca um shortinho para mudar. Pode ser? Assim, ó. Preto. Ah, eu gostei. É tipo conjuntinho. Vai ficar assim, então. Roupa de dormir. Eu vou deixar a Hannah de toalha, assim, ó. Ou será que não? Um roupãozinho. Vai, ó. Eu acho muito fofo esse roupão rosa. Ela vai ficar assim agora. A roupa de festa. Eu amo essa. Mas eu vou trocar só para ficar diferente. Gente, olha esse shortinho com decotão. Amei. Ou esse aqui. Esse aqui está bem curtinho também, né? Bem periguetona. Vou colocar assim, ó. Um preto. E o biquíni, vou colocar esse daqui, ó. Tipo um hot pant. Gente, só para mudar um pouco. Beleza. Mas depois eu mudo mais. Eu coloco uns conteúdos personalizados. Daí faço uns looks diferentes para a Hannah. Para mudar mais. Para valer a pena, né? Eu sei que não ficaram os melhores looks da vida. Mas só para mudar um pouquinho. Acho que eu vou ligar para alguém. Para a gente ir para algum lugar, né? O que vocês acham para a gente sair daqui? Porque tá muito barulho. Cuidar para encontro. Vou chamar o Travis. Porque o Jay já não está mais nem aí para a gente, né? Ele não sequer nem apareceu nesse episódio. E aí eu vou chamar o Travis para um encontro romântico. Nossa, quem é esse? Convidar para encontro? Hum, Travis, vai. A Hannah faz um xixi falando com o Travis no telefone, né? Olha isso. Olha esse daqui, salão observador de estrelas. Mas eu quero ir nesse daqui, ó. No lugar que eu coloquei, que eu criei aqui. Onde a gente pode ir? Eu vou aqui nesse bar que eu não conheço ainda. É novo. Vou dar um beijo apaixonado. No Travis. Segurar mãos. Gente, olha que lugar mais lindo. Amei. Apresentação paqueradora. Vamos lá, enquanto o Travis vai no banheiro. Gente, olha o Johnny. Vamos conhecer o Johnny também. A Hannah está paqueradora. E o Travis, enquanto isso, está onde? Está ali. Meu Deus, só tem homem aqui. Só tem homem. Vamos fazer uma massagem no Travis. Gente, eu quero ir para a casa do Travis. Vamos encerrar esse encontro por aqui? Sim, eu não quero mais. O Travis abandonou a gente aqui. Ah, mas é agora mesmo que eu vou dar beijo no meu terceiro. Eu gostei desse loirinho aqui, ó. A Hannah vai pedir para eu ver a roupa de banho dele. O Johnny vai se trocar. Vamos ver. Gostei. É hoje. O Johnny foi escolhido. Ele está na nossa. Vamos fazer uma pose sensual. Ele já está apaixonado. Eita, o que ele não gostou? Volta aqui. Gente, chegou aqui, ó. Um da família. Quero tudo que é seu. É aquela família ricona aqui do The Sims. A gente descobriu que o Malcolm é devorador de livros. Ele é esnobe. Ai, Malcolm. Vamos para casa, Hannah. Se concentrar para mais um dia de trabalho. Eu vou convidar agora o Travis para vir aqui em casa, gente. Aqui ele vem, querido. Travis está dormindo. Ai, que saco. Vamos ver se o Jay está acordado, então. Acho que deve estar dormindo também, por causa da hora, né? Mas vai que... Ai, todo mundo está dormindo? Só eu estou acordada? Gente, deixei tudo excelente para a Hannah conseguir a promoção dela hoje. Vai ser hoje. O que será que teremos a seguir? Tratar. Prescrever remédio para flatulência risonha. Olha, eu curei dois pacientes. Essa Hannah é demais. A gente tem que internar os que chegarem. A gente curou mais uma paciente, cara. Nós somos demais. Enquanto não chegam pacientes aqui para a Hannah atender, internar, a gente vai aqui praticar análise. A Hannah está internando todo mundo, gente. Ela está fazendo um trabalho super fofo. Promoção! Nós somos promovidas assistente médica. A gente vai ganhar 12 a mais por hora. Chegando um total de 35, ganhamos um bônus de 256. Que legal! Agora a gente vai poder dar conselhos médicos. Eu vou convidar o Travis para vir aqui em casa, hein? E eu vou fazer uma loucura. Vai ser muito legal. E vai ser muito engraçado. Gente, eu quero só ver. E me aguardem que vocês vão ver o que mais que eu vou fazer. Chegou já! Ele é muito rápido. Pedir para serem apenas amigos. Coitado! Beijar. Ih, olha só o que eu vou tentar fazer. Olha aqui. Vou vir na cama tentar ter um bebê. Com o Travis. Será que a Hannah vai ficar grávida? Será que ele gostou? Gente, eles vão tentar ter um bebê. Socorro! É agora. Mas sabe o que eu vou fazer também? Eu vou chamar o Jay para vir aqui. Eu vou tentar ter um bebê com ele também. O que vocês acham? Depois a Hannah não vai saber quem é o pai. Ela fica com os dois daí. Sua piranha. Calma, 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 calma. Para tudo. Dizem por aí que tem uma festa muito doida lá na mansão. Agora, quer ir comigo? Demorou. Vamos. Gente! Ele está valendo os nossos pensamentos. Que mansão? Será que o Jay mora em uma mansão? Mansão. Que mansão é essa, Jay? Migo seu louco. Fazer oba, oba na moita. Tentar ter um bebê. Tentar ter um bebê com ele. A gente vai tentar ter um bebê com o Jay também. E agora, Hannah? Será que a Hannah vai estar grávida? E aí? Quem vai ser o pai? Socorro! O mais engraçado é eles verem se não está chegando ninguém. Gente, eu vou finalizar esse episódio por aqui. E aí agora? Será que a Hannah está grávida? E quem é o pai desse bebê? Socorro! Eu estou achando muito engraçado tudo isso. E aguarde o próximo episódio, hein? Terça-feira eu vou postar o próximo episódio. E quarta-feira, 9h40 da noite. Dia 30 agora, de agosto. A gente vai fazer a live gameplay ao vivo. Não me esqueçam, hein? Deixa anotado aí na agenda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti